O bate-papo aconteceu no auditório do Centur e reuniu artistas de todo o Estado. O microfone estava à disposição para quem queria compartilhar ideias. E na bancada, diretores e coordenadores da Fundação Cultural do Pará estavam a postos para discutir sobre a política dos novos editais. É o instrumento legal que o Estado dá acesso aos fazedeiros de cultura. Então, se eu tenho um edital engessado, se eu tenho um edital fora da realidade dos artistas do Estado do Pará, nós prejudicamos aqueles que fazem a expressão artística. Nós percebemos que nós precisaríamos, então, ver essa realidade para emitir pareceres técnicos e jurídicos mais adequados à nossa realidade cultural. Nós estamos com as pautas lotadas até dezembro. Então, isso para nós é uma grande felicidade, visto a importância do Teatro Waldemar Henrique, dentro da cultura do Estado do Pará. Foi um espaço conquistado pelos artistas e que volta à população, trazendo arte de qualidade em todas as suas linguagens. Os artistas estão aqui em busca de oportunidades. E é por meio dos novos editais que muitos projetos poderão sair do papel e se tornar realidade. O Astron e o Cleiton são integrantes de um grupo de carimbó. A paixão pelo ritmo é antiga e surgiu na ilha de Manhandeua, em Algodual. Ando para Algodual e conheci o carimbó lá, que é uma cultura popular. E lá é bem, o carimbó do Salgado é bem forte, o carimbó praiano. Mas só que morava em Belém e comecei a querer fazer carimbó aqui. E me uni com um grupo, um grupo não, um coletivo chamado Regatão. E do Regatão, hoje em dia, eu participo também do Tamotá da Tucunduba. E essa aqui é uma oportunidade de a gente, então, dialogar e trazer propostas, intenções e mostrar um pouco mais da realidade que nós enfrentamos. Mas o edital não está aberto só para os jovens. Tem artista que já está na estrada há muito tempo e que ainda faz questão de compartilhar conhecimento. O nosso boi, que é o boi misterioso de Itaiteua, que é localizado lá na ilha de Caratateua, é um bairro lá da ilha, do distrito do Oteiro. E nós trabalhamos principalmente com crianças. A cultura se baseia toda em sonhos. Se a gente não sonhar, não pode parar. Parou de sonhar, parou até de existir. Eu penso assim, que a gente precisa construir através do sonho.